Música Se for para publicar uma vaga online, atua o serviço em Austrália. E a quinta semana, o governo da Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego foi uma vaga no sistema online, o candidato Hamutu Grihun Limanulu, antes de aplicar uma vaga online, o governo da Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego. O governo da Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego. A gente tem dados de cada município. O total de 50.578 candidatos. O total de 12 municípios, inclui Régua. 13 municípios, inclui Régua. O total de cada município. Primeiro, município Aileu. O total, 3.395. O total. Né, Mane 2005, feto 1.390. Né, Iliu. Ainaru. O total, 2.967. O total. Mane 1.729, feto 1.238. Ataúro. O total, 262. Mane, 191, feto 71. Balcau. Município Balcau. O total, 7.044. Mane, 4.263, feto 2.781. Bobonaro. O total, 4.675. Mane, 2.871, feto 1.794. Cova Lima, 3.181. Mane, 2.106, feto 1.75. Dili, Dili, 8.281. O total, Dili, 8.281. Né, Uci, Mane, 4.712, feto 3.569. Ermera, 5.522, total. Mane, 3.590, feto 1.923. Lauten, 3.353. Mane, 2.075, feto 1.278. Líquisa, 2.567. Mane, 1.548, feto 1.019. Mane, 2.596. Mane, 1.393, feto 703. Manufagi, total, 2.471. Mane, 1.592, feto 889. Raiwa, Ucusi, Niamakikliu, 990. Mane, 725, feto 265. Viqueque, 3.774. Mane, 2.464, feto 1.310. O que é? O candidato, Sirenel Liu, Iha Vaga, refere, se vai serviço e área agricultura, hospitalidade, fábrica no Celutan. Tu ir dados, trabalhador, Sirenel B, vai serviço, ONI, Austrália, Hamoto, Crijun, Sanulurecin. Gasparinha de Souza, Tito Silva, Xemen. Amém.